Programa TVK, um oferecimento, Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Iubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. A TVK desta semana recebe o cirurgião dentista e implanto dentista, doutor Lúcio Gonçalves. A gente faz sempre a referência, a excelência, advogado, doutor, mas recebemos aqui o cirurgião dentista Lúcio. Um prazer te receber e a gente poder abordar esse tema tão importante e que na nossa ótica representa a dignidade, a pessoa, do sorriso. Como é que nós podemos colocar o estágio da odontologia, doutor Lúcio, nesse Brasil em relação ao contexto do mundo? Nós temos hoje uma odontologia de primeira? Tudo bem, Kiko. O prazer é meu estar falando contigo. Temos sim. Hoje o Brasil é considerado mundialmente o terceiro país com os melhores dentistas. É o país que tem mais dentistas. Então aqui no Brasil os avanços tecnológicos na odontologia estão aí na vanguarda, né? Então a gente consegue muita coisa hoje que não se realizava no passado da odontologia em termos de 30, 40 anos atrás e hoje tem a total disposição ao público que quiser estar resolvendo o problema de saúde bucal. O que a gente ouve, a gente sabe da importância do cuidado quando a mãe está grávida ainda em relação à odontologia. Quer dizer, o cuidado começa depois de concebida esta criança ainda no útero da mãe, já há a possibilidade de a gente cuidar, né? Mas embora a odontologia brasileira esteja todos esses avanços, o flúor na água nas grandes cidades brasileiras, ainda a gente é um país de um considerável número de desdentados. Infelizmente, o Brasil ainda é considerado um país de desdentados. Hoje a gente tem aí por volta de 16 milhões de desdentados. São 30 milhões de pessoas que nunca visitaram o cirurgião dentista, nunca foram ao consultório, nem para prevenção, ver o que está acontecendo. 45% hoje, uma faixa etária ali em torno de 18 a 20 anos, já perderam um ou mais dentes. Então, cada vez vai piorando isso, né? A gente tem hoje, em termos de idosos, de cada 4 idosos, 3 já não tem nenhum dos dentes. São totalmente desdentados, né? A gente sempre procura, está incentivando a grávida, por exemplo. Tem muita gente que acha que grávida não pode ir no dentista, grávida não pode tomar anestesia, tem que passar dor, enfim. Então, durante o processo de gravidez, existe muita coisa hormonal acontecendo, então tem que ter um acompanhamento sim. A partir do terceiro mês, a grávida já pode tomar sua anestesiazinha, pode estar resolvendo os problemas que ela tem em bucal, fazendo aquele controle de limpeza, toda uma parte periódica é muito importante. Mas, na criança, é ainda quando não surgiu a dentes, quando não rasgou o dentinho, o cuidado já também começa antes, né? Já tem que começar antes, durante o processo de amamentação, limpeza da boca dessa criança, com gases, né? A gente sempre passa certinho para a mãe o que pode estar sendo feito, com uma diluição de água oxigenada. Então, sempre tem que estar estimulando, limpando a boquinha dessa criança, para evitar problemas maiores, né? De repente, a gente entra num momento de mudança, né? De mudança de paradigma, com a possibilidade de a gente finalizar o uso da prótese, antiga dentadura, né? É dizer, devolvendo a dignidade das pessoas. O que, de certa forma, também não deve tirar o olhar do poder público e também dos institutos de educação e da própria setor de odontologia, no sentido de prevenção, né? Quer dizer, não é porque pode ter um implante, o implante hoje, graças a Deus, se torna mais acessível, né? Não é uma coisa que é só para a gente milionária fazer, é uma situação, graças a Deus, que se populariza no nosso país, né? Cada vez com mais qualidade, com custo mais acessível. Mas, quer dizer, também não podemos deixar de cuidar do dente, porque, ah, depois eu faço o implante e resolvo essa situação. Como é que tem sido o perfil deste novo, dessa nova ferramenta, que é o implante dentário? Como é que tem sido a história do implante no Brasil? Exatamente, Kiko, você tocou num assunto muito interessante. Então, não é porque nós realizamos o implante, né? A indicação dele e tudo mais, que a gente quer também chegar e já tirar o dente do paciente. Não é assim que funciona. Sempre que possível for a gente manter o dente ali para o paciente, isso vai acontecer. Então, hoje eu acho que o dentista tem essa noção de manter, de preservar aquilo. O paciente também quer preservar isso, né? Ele não quer perder. Ele já teve várias perdas, ele tem alguns dentes, ele não quer perder aqueles dentes. Então, a gente respeita muito isso. O que não havia antigamente era justamente uma prótese que devolvesse a qualidade do dente natural onde o paciente perdeu. Então, removia-se os dentes e já colocava uma dentadura. Não havia na odontologia. O ponte, quando era acido a alguns, né? Uma coisinha perdeu dois, três, colocava aquela ponte, tirar e colocar e tal. Que isso gera muito incômodo ao paciente, né? Alimento no meio. O paciente tem que parar, às vezes come, tem que tirar, higienizar e tudo mais, colocar. E com prótese, você não... Lúcio, me parece que há uma... É muito claro que a prótese tem dificuldade de mastigar, de ter carne, por exemplo. Mas você vai com uma dentadura, comer uma maçã. Exatamente. Você não tem potência na mastigação. Hoje, um paciente que usa uma dentadura em cima e embaixo, ele tem 25% da mastigação. Então, é muito difícil dele comer certos tipos de alimento. Uma fruta, um legume, uma carne, por exemplo. Ele vai ficar brigando com essa prótese. Principalmente quando a gente lida com a prótese inferior. Então, o paciente morde de um lado, ela levanta do outro. Morde na frente, levanta atrás. Aquela tradicional cola, que eu não vou falar a marca, não funciona, né? Literalmente, é difícil. Até com a cola é difícil o paciente estar fazendo isso. Ela melhora, né? Melhora, mas vai dar durante um período curto de tempo. E o paciente vai ter... Muitos pacientes reclamam de gosto e tal. Então, ele não consegue... Pega o sabor quando você não tem o dente? Pega? Porque aí você não tem o sumo do alimento... Exatamente. Com a prótese superior, para a prótese de cima estabilizar, existe o que a gente chama de palato na parte superior. Então, todo aquele acrílico da prótese, ela tem que ir até atrás. Para dar estabilidade a essa prótese. Esse acrílico vai agir justamente aí. Ele evita que o paciente sente o gosto, sinta o gosto dos alimentos, a temperatura desses alimentos. Então, ele fica muito limitado. Ele perde todos. Ele já está falando em dignidade, né? Sem dúvida. A gente... Até porque você não vai na balada e namorar a moça que falta ali o Ronald, o centroavante, né? Não, é difícil. Eu sempre brinco com alguns pacientes... Ou moço. Isso. Com alguns pacientes, o seguinte. Pode entrar a mulher mais linda do mundo no consultório. Pode entrar um cara muito bonito. Só que se ele sorrir, tiver faltando os quatro dentes da frente. Ou sorrir, já sair com a mão na boca, né? Então, não dá. É triste, né? Não funciona. É triste. E a gente ouve muito relato na clínica de pessoas que dentro do próprio núcleo familiar, elas são motivos de chacota. Então, ela vai sorrir, vai aparecer numa foto, põe a mão na boca. Ah, vive, brava, né? É o bullying, né? Tem aquele bullying. Tem toda a parte social em que a pessoa acaba não participando. Não tem aquele convívio. Às vezes, não vai no almoço, não vai no churrasco, não vai no aniversário. Fica num cantinho. Porque ela não consegue usufruir do que tem nessas comemorações. Então, fica num cantinho afastadinho. E aí, como é que a técnica está acontecendo no Brasil? No sentido de, às vezes, as pessoas... Tudo bem, já não tem dente nenhum, né? E ela vai fazer, de repente, um implante total. Dói muito os procedimentos... Muita gente tem a questão da anestesia. Se faz hoje... É um procedimento que se faz sedado, o paciente está ali sem perceber. Eu uso o anestésico do Michael Jackson, o ProFol. Quer dizer, e aí teria, obviamente, que ter um profissional anestesista junto nesse procedimento. Mas isso já acontece? Como é que no Brasil, como é que está acontecendo com os profissionais e seus colegas em todo o Brasil? Qual é a radiografia que nós temos nesse sentido? Dói, não dói? Demora? Quanto tempo eu demoro para pôr todos os meus dentes? E depois, de uma maneira geral, como é que está o preço disso no Brasil? Para a gente ter uma noção, eu queria poder esclarecer um pouco mais o público da Interativa TV. Sem problema. Vamos lá. Na nossa rede de clínicas OralSim, a gente sempre está optando com muito orgulho ainda. A gente fica muito contente de estar oferecendo isso ao nosso paciente, que é a sedação consciente. Então, não é uma obrigatoriedade. Às vezes, o paciente não quer fazer. Então, o implante, ele hoje é muito mais tranquilo do que uma extração. A instalação de um implante hoje não vai levar mais de 30 minutos. Então, é muito tranquilo. Só que para aquele paciente, Kiko, que teve, que passou, teve aquele trauma na odontologia, onde teve que tirar um ou mais dentes, ia lá, removia, o dentista não arrumava, infelizmente. Então, ele carrega esse trauma muito grande. Então, ele começa a relatar a vida dele lá para mim. Eu gosto de ouvir muito o que o paciente tem. Cria uma relação, né? Sim. O que o trouxe à clínica? Qual é a queixa principal desse paciente? Qual a expectativa dele, né? Exatamente. O que ele espera do tratamento. Então, tem pacientes que chegam lá, Kiko, que já olham para você e falam, para começar, eu tenho pavor de dentista. Já chega, está suado, o paciente já fica branco. Então, é um número expressivo, né? Bastante. A fobia do dentista é algo... Esses pacientes de 55, na faixa de 60 anos, eles passaram por um trauma muito grande. Então, na hora que falam que vão colocar o implante, eles ficam com medo. É uma outra odontologia, né? Exatamente. Antigamente não havia isso. Quando nascemos e hoje é... Claro. Então, hoje em dia, com a sedação consciente, o que acontece? A gente ceda o paciente, o paciente vai tomar um sedativozinho, vai diminuir o nível de estresse desse paciente. Ansiedade. Ansiedade. O paciente vai ficar muito mais relaxado. Esse paciente não vai sentir nem a picadinha da agulha, Kiko. Como é que é o procedimento do implante hoje? Você acessa... Você tem que fazer etapas. Como é que tecnicamente funciona hoje o implante dentário para a gente entender? Não é simplesmente eu acessar o osso. Se eu já tenho preparado a gengiva, ou seja, não tenho mais dente nenhum, usava a prótese dentária, a dentadura, simplesmente eu vou chegar com o titânio ali, vou colocar a haste. Como é que funciona tecnicamente? Olha, hoje em dia a gente faz uma radiografia para averiguar qual é a condição óssea desse paciente. O paciente que usa... Pode ter perda óssea. Exatamente. Pode ter que a gente lançar a mão de um enxertozinho. Às vezes a gente fala enxerto, o paciente... Nossa, assustei já. Já nunca é legal o sono do paciente. Mas o enxerto também hoje... Nós lá na Oralcina, nós usamos o enxerto, que é um enxerto feito em laboratório, é um enxerto sintético. Então, antigamente, tirava esse pedacinho de algum lugar do paciente, agora não precisa. Ele já vem todo granulado, todo moidinho, você coloca ali, é muito tranquilo. É um tratamento também que não vai tomar mais de 40 minutos. Então, isso tudo a gente analisa radiograficamente. Então, existem áreas no nosso rosto, estruturas nobres, que a gente tem que seguir certinho. O implante não pode simplesmente invadir, entrar, colocar de qualquer jeito. Então, tem toda uma geometria, né? Se a gente for pegar a figura do homem vetroviano de Leonardo da Vinci, isso não é diferente se você for trabalhar com a questão da simetria interna deste aparelho, né? Sim, mastigatório. Mastigatório. Então, ao invés de você corrigir um problema, resolver um problema do paciente, você acaba criando outro. Então, você tem que ter muita responsabilidade na colocação do implante. Vamos imaginar, eu não tenho dente nenhum, quero colocar todos os dentes. Vamos lá. Eu vou demorar quanto tempo, mais ou menos? Olha, a gente usa uma técnica chamada carga imediata, por exemplo. Eu imagino, eu estou sem dente, quero comer uma maçã daqui a algum tempo, né? Vamos lá. Quanto tempo vou levar? Quer dizer, quanto é que tempo que eu realizo esse sonho, né? Eu já cheguei a fazer cirurgia plástica e aí você acha que é um milagre. Não, não é um milagre, você tem que fazer ginástica, dieta, manter. Não é a hora que você vê aqueles tanquinhos ali todos na internet, no Instagram, no Facebook. O sorriso é a mesma coisa. Quer dizer, tem um tempo, uma dedicação. Quer dizer, o profissional faz a parte dele e o paciente também é dele, né? 50 a 50. 50 a 50. Então, o que acontece é o seguinte, depende muito do que vai ser realizado. Vamos supor que o paciente chegue sem dente algum na clínica. Ele vai realizar um implante na região inferior. Também não há necessidade, Kiko, por exemplo, de colocar um implante para cada dente. Não é assim que funciona. Então, pacientes desdentados totais, com 4 implantezinhos na região inferior, a gente devolve uma prótese completa para esse paciente. Perfeito. E na parte superior com 6. Então, não é, eu imaginava que cada dente tinha que ter um pino. Não, não é. Para desdentados totais não há essa necessidade. Entendi. Com 10 implantezinhos, a gente faz duas próteses fixas, superior e inferior. Gente, que sensacional. Todo completo. Você falou de tempo para mim. Vamos supor, na parte inferior. Ah, eu estou imaginando que está mais rápido esse negócio. Está bem mais rápido. Então, a parte superior hoje, na oral 50. Adeus sopinha, né, doutor Lúcio? Como que nós realizamos na parte inferior? A partir do momento de instalação dos implantes, até a colocação da prótese, 72 horas. Com 72 horas, o paciente sai com uma prótese fixa da clínica. Então, mas ela é definitiva, mas ela pode... Definitiva. Definitiva. O paciente já sai, ele já pode comer. Claro que vai ter toda uma orientação para o uso dessa prótese para ele. Inegável que algumas pessoas até podem ter. Pode ter algum tipo de intercorrência, algum cuidado, uma dorzinha. Sempre tem que ter. Tem que tomar um antibiótico, uma informatória. O paciente, ele vai... É um protocolo, né? Claro, é. A gente ministra a medicação antes, o paciente vai tomar a medicação durante o processo e após o processo, ele ainda passa lá uma semana medicado. Sempre bem orientado. A gente vê o paciente logo após, liga, vê como ele está. Uma semana após, ele volta na clínica. Sempre a gente tem o feedback como que ele está passando. Já com aquele sorriso. Já com sorriso. É muito legal. Muito bem. Nós estamos falando com o cirurgião dentista e implanto dentista, doutor Lúcio Gonçalves. É realmente uma aula para a gente poder mostrar ao público da Interativa TV, né? A utilidade pública da TV, de mostrar a possibilidade da dignidade. Sorriso é dignidade. A gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já já falando um pouquinho com você a mais sobre odontologia, sobre inflantes, sobre cuidados com o seu sorriso. Já já, aqui na Interativa TV. A Luxi Iluminação. Uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipes de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim. Telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais roca e selite e banheiras jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Rua Nicolau Alonso Filho 227. Em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, Únicon. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente. A mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes, Rua João Wagner V, 880 Jardim América, 3032-0347. Ateliê Angela Guimarães, especializado em cortinas persianas, tapeçaria e papéis de parede. Atendimento personalizado, bom gosto, experiência e credibilidade. Ateliê Angela Guimarães, há 30 anos deixando sua casa sofisticada como você. Informações de contato, Rua Comendadora Abílio Soares, 559 Jardim América, Sorocaba. Telefone 3037-2400, e-mail contato arroba angelaguimarãesdecoa.com.br Luxa Flex Hunter Douglas, a arte da vestida de pintura de pintura. Eu recebo esta semana no nosso TVK, na Interativa TV, 24 da NET. Sucesso, a gente já atingindo o município de Votorantim, Sorocaba. E você pode acessar também interativaitv.com.br e acessar todos os nossos programas e assisti-los, né? Porque você vai entrar no canal através do YouTube e lá nós temos todos os programas da grade da Interativa TV. E também ao vivo pela internet no interativaitv.com.br. Mas hoje eu recebo o cirurgião dentista e implanto dentista, Dr. Lúcio Gonçalves. A gente está falando de uma questão importante, psicológico dos teus pacientes. É algo interessante como experiência para a gente poder, como utilidade pública, estar colocando. Quer dizer, é devolver sonho, é devolver só dignidade, é sonho, é um pouco de tudo isso. O que você tem de antes e depois? Até vou pedir à nossa produção algum conteúdo para mostrar o antes e o depois. a gente já pode até observar na vida das pessoas. Quais são os relatos e aquilo que você sente na sua prática profissional? A gente sempre procura se colocar no lugar do paciente. Para quem tem o dente, para quem tem todos os dentes, o ato de comer é tranquilo. Eu vou, almoço, vou embora, sem problema nenhum, escovo meu dente. Agora, quem não tem, ele se limita muito. Ele não pode comer o que quer, ele não pode comer o que comia antes. Então, a vida da pessoa acaba sendo restrita a pequenas coisas. Então, o que a gente procura passar para o paciente? Escuta muito o que ele teve, qual foi a vivência dele, por que ele perdeu, o que ele espera desse tratamento. Então, quando a gente tem o retorno do paciente, ele chegou lá no consultório de uma maneira, ou sem os dentes, ou alguns poucos dentes, a gente pode devolver isso para o paciente. Mudar a vida da pessoa. Mudar. Ele pode comer novamente, ele pode sorrir. A gente teve um caso de uma paciente que precisava ir para um casamento da filha. Só que o genro dela, tirava sarro dela, porque ela não dava risada, tinha apelido nela. Ela foi antes, resolveu esse problema, foi ao casamento com os dentes, foi muito mais feliz. Então, a gente pôde contribuir com a felicidade desse paciente. Então, é muito gratificante. A autoestima, você está trabalhando com autoestima. É muito, é extremamente gratificante para o paciente. A gente tem o retorno desse paciente à clínica. As pessoas voltam, levam presentes para a gente, falam que a gente mudou a vida delas. E é muito gostoso a gente fazer parte dessa mudança. Então, a gente fica muito contente com relação a isso. Destaque, o que te espanta em relação ao histórico? Você tem paciente muito novinho, que às vezes nasce com espaço. Qual é, a partir de que idade a gente, ou é a cada já formada, já madura? Qual é o momento de se utilizar do implante como recurso à devolução dessa dignidade? Exatamente. O que acontece? Às vezes, a gente fala implante, relaciona diretamente com o velho. E não é bem assim que funciona. É claro que a gente tem que ter uma maturação óssea, que vai variar entre 17 e 19 anos. Existe um exame específico para isso, onde a gente consegue identificar essa maturação. Então, existem casos de pessoas mais jovens, porque o que acontece? Às vezes, bateu a boca, perdeu, caiu, traumatizou, não tem mais aquele dente. Então, para evitar que essa pessoa use uma prótese de tirar e colocar, imagina com 18 anos, uma pessoa que cai, perde os dois dentes da frente, tem que ficar usando uma prótese de tirar e colocar? Então, é difícil. Então, o implante, ele vai de 18... A gênia é fácil. Claro, muito fácil. O implante hoje, ele pode ser individualizado. Então, hoje você não identifica o que é um dente natural e o que é um implante. Hoje, o implante é considerado a terceira dentição. Ele é extremamente próximo a um dente natural. Só fica, banguelo, quem quer. Olha, na oral sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Hoje, a realização desse sonho, desde uma pessoa que mora no Amapá, ou mora no sul do país, mora no Rio Grande do Sul, ou no Mato Grosso do Sul, ou no Rio de Janeiro, Minas Gerais, hoje é uma realidade, é acessível, ou é só para milionário poder fazer o implante? Não, Kiko, antigamente, realmente o implante era muito, era muito caro. Então, muitas camadas sociais não realizavam o sonho de ter um implante. O paciente ia ter que ficar com uma dentadura para o resto da vida. Agora não. Agora não. Agora, realmente, o implante, nós viemos aqui, no intuito, numa filosofia de popularizar esse implante. Para a gente poder estar colocando, realizando o sonho de todos os pacientes que nos procurarem. Então, hoje melhorou-se, e muito, a forma de estar trabalhando com o implante. Hoje está muito mais acessível para quem quiser realizar. A gente proporciona essa possibilidade aos nossos pacientes. O que a gente pode, para ir finalizando, eu gostaria, podemos até falar muito mais, essa é a ideia de a gente poder prestar serviço. E a Interativa TV, cada vez mais, vem para esse lado da orientação médica, ou da orientação odontológica, porque isso é fundamental, e vocês emprestam a sua expertise, o seu conhecimento, mostrando às pessoas que elas podem mais, podem ser mais felizes, ela pode ter uma qualidade de vida diferente e melhor. Mas, em relação à questão da idade do paciente, estatisticamente, são as pessoas de mais idade que têm procurado esse procedimento de implante odontia? Sim, são pessoas com maior idade. A gente está ali numa faixa que nos procuram mais, entre 55, 60 anos mais, porque foram essas pessoas que perderam mais dentes naquele passado triste da odontologia. Então, é essa, é uma fatia maior da população que procura a parte de implante odontia. Então, a questão de ortodontia, da questão da estética, ela pode caminhar, o implante não tem impedimento nenhum nesse sentido? A gente sempre caminha junto. O implante também, aí, o implante nesse caso, vamos colocar que ele vai ser a cereja do bolo. Tá. Então, a pessoa precisa de uma movimentação ortodôntica, está com o dentinho torto, vai alinhar esses dentes, então perdeu aquele dentinho, aí que ele vai colocar o implante. Eu sou um paciente que tirou os quatro pré-molares, eu sou daquela linha anterior que se fazia a extração do, do, do... Obviamente que essa técnica pode existir, mas outras também, né? Que você tinha que extrair os dentes para acertar o espaço da arcada dentária. Tudo isso anda alinhado à possibilidade dessa cereja do bolo que o senhor falou que é o implante. Tem que ser, é assim que funciona. O implante, ele tem que ser o último, porque o implante, ele sofre um processo de ósseo integração, né? Então, o implante, ele é fundido ao osso, ele não se movimenta como o dente. Então, nós temos que fazer todas as movimentações necessárias antes, para daí a gente poder estar finalizando com o implante dentário. Foi um prazer recebê-lo. Manda um abraço aos seus colegas lá da Oralcim. Sim, Kiko. E a gente quer poder contar com vocês, com outros profissionais da odontologia, com outros profissionais da medicina, para poder acrescentar e trazer para você, que acompanha a Interativa TV, sempre esclarecimento com gente que tem compromisso com o trabalho e foi uma alegria poder recebê-lo aqui na Interativa TV. A gente, com certeza, em breve vai estar falando de outros temas, né? Falando desta questão tão importante que é a odontologia, que é o sorriso, que é a autoestima, que provoca, e acho que vocês profissionais, acho que é o grande milagre, né? Que vocês processam na vida das pessoas. Às vezes, por medo de dor, por traumas do passado, elas não vão ao dentista. E com isso, deixam de ser mais felizes, deixam de ser mais bonitas, de olhar para o espelho e ter a dignidade de volta. Sem dúvida. O prazer foi meu. Muito obrigado. E a odontologia hoje realmente está muito moderna, né? Então a gente consegue fazer com que o paciente hoje tenha o quê? Ele esqueça aquele passado que ele teve, né? Uma experiência ruim e nós podemos promover uma experiência boa. Que ele diga um sim, né? Para a qualidade da oralidade, que ele diga um sim a essa dignidade dentária que nós precisamos. Sempre que ele seja muito mais bem integrado à sociedade, né? Obrigado. Muito bem. Você participou de mais um Interativa TV, mais um TVK, essa semana com o cirurgião dentista Lúcio Gonçalves, implanto dentista, falando dessa questão importante, né? Dizendo da mudança e da evolução da tecnologia na área da odontologia no Brasil e que volta a dar dignidade a esse país que ainda existem muitos desidentados. Até o próximo programa. Fique com Deus e até lá. Programa TVK, um oferecimento. Aluxi, iluminação. Bidu, casa e acabamento. Elegue Ambientes. Estela Iubi Banqueteria. Ateliê Ângela Guimarães. Morarte.